Item de número 5 são os processos 48.500.004688-2016-68 e 48.500.005834-2016-72, que tratam da proposta de abertura de audiência pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Companhia Energética de Pernambuco, CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2017 e da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2018 a 2021. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega. Conforme o contrato de concessão de distribuição número 26-2000, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Energética de Pernambuco, CELP, a 4ª revisão tarifária periódica da concessionária deve ocorrer dia 29 de abril de 2017. Então, as metodologias aplicáveis ao 4º circuito de revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia estão contidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que trata do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. As técnicas aplicadas contemplaram as alterações no módulo 2 aprovadas pela resolução normativa 660 de 2015. Em 25 de janeiro de 2017, a SGT encaminhou a proposta preliminar de revisão tarifária à CELP e ao Conselho de Consumidores. Em 1º de fevereiro de 2017, a SGT se reuniu com a empresa e com o Conselho para discutir a planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis. E a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, por meio da nota técnica 15 de 2017, propôs os limites para os indicadores de DEC e FEC, que vai contemplar o período de 2018 a 2021. A SRD apresentou o cálculo das perdas técnicas regulatórias por meio do Memorando 32, de 31 de janeiro de 2017, e a SFF, pelo Memorando 50, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. A SGT, mediante a nota técnica 20, de 8 de fevereiro de 2017, submeteu à diretoria colegiada, então a proposta de revisão tarifária da CELP é o relatório. A procuradoria já se manifestou, então vamos aqui já para a apresentação da proposta de revisão. Então, o reposicionamento tarifário calculado para a CELP a ser submetido à agência pública é de 6,94%, tendo como base a comparação os custos de parcela A e B atualmente contidos nas tarifas. Ao montante calculado, foram adicionados componentes financeiros, que correspondem a menos 0,31, e o efeito da retirada dos componentes financeiros de menos 2,69. Então, essa movimentação conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,24%. Então, o efeito médio do consumidor é 1,24%, sendo menos 1,28% na alta tensão e 2,37% na baixa tensão. O impacto a ser percebido pelos consumidores depende do subgrupo e da modalidade onde cada um se encontra. E a diferença entre o efeito médio do grupo A e B tem relação com os itens de custos que estão sofrendo alterações. O principal efeito se deve à nova alocação de custos da parcela B entre os grupos tarifários, bem em razão do recalco da estrutura tarifária. A nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. Então, o gráfico 1 apresenta os principais itens de custos que contribuem para o efeito médio. E vamos aqui, então, ao reposicionamento tarifário. Aqui eu já vou direto na tabela 2, onde na parcela A é reajustada em 2,54% e como é que se compõe. Redução dos encargos setoriais de 1,69%, custo de transmissão de 3,94%, vou explicar depois o porquê, e o custo de aquisição de energia de 0,29%, o que conduz a uma parcela A de 2,54%. Já a parcela B de 4,41%, em função de custo operacional que reduz, anuidade que sobe, remuneração 2,25% contribuindo, depreciação 0,85%. E aí a gente fazendo o cálculo do reposicionamento econômico, que é a parcela A e B, dá 6,94%. E aí operam os financeiros. Isso faz com que o efeito médio para o consumidor, então, seja de 1,24%. O reposicionamento econômico, que é 6,94%, é composto pelo impacto positivo da parcela A, de 2,54%, em razão do aumento de alguns itens e do incremento da parcela B de 4,41%. Com relação à parcela A, a gente cita os custos com a transmissão de energia. Ressalta-se que foi considerada a previsão da indenização das concessionárias de transmissão, cujo início de pagamento pelos consumidores está previsto para julho de 2017, procedimento análogo à decisão do processo tarifário da Energiza Borborema. E os seguintes movimentos se destacam na parcelada da CELP. É o aumento do custo de transmissão de energia de 3,94%, decorrente da indenização das transmissoras, face à portaria 120, 2016, do Ministério de Minas e Energia. A redução de 1,69% dos encargos setoriais, devido principalmente à queda do encargo do sistema de energia de reserva, a queda dos custos da CDE, que nós aprovamos na sessão passada. E a compra de energia contribuiu com um aumento de 0,29% do reposicionamento tarifário, e tal resultado advém principalmente do aumento de 5,37% do preço de energia proveniente de cotas, de acordo com a Lei nº 12.783. E o gráfico 2 ilustra o efeito nas tarifas por modalidade de aquisição de energia. Então a gente tem uma redução da energia do Madeira e Belo Monte, um aumento de 1,16%, foi mais expressivo da energia de cotas. Os outros contratos praticamente permanecem inalterados, um pequeno aumento ou uma pequena redução. E a tabela 3 apresenta a variação na compra de energia entre o último processo de reajuste e atual revisão. Então o mix da empresa passa de 176,44% para 175,55%, uma redução de 0,5% no mix de aquisição de energia. E sobre as perdas na distribuição, a abordagem adotada para definir as perdas não técnicas é o do confronto do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. Então o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançados pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da concessionária com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. No caso da CELP, caso aplicada a regra geral, o ponto de partida corresponderia a 14%, que corresponde à meta definida no ciclo anterior. Entretanto, conforme a norma prevista no submódulo 2.6, o ponto de partida da concessionária foi ajustado para considerar a alteração no ranking de complexidade entre a metodologia atual e a anterior. Então, como resultado, a SGT propôs que fosse adotado como ponto de partida o mesmo percentual estabelecido no ponto de chegada, ou seja, 14,61, obtido a identificar para a CELP o referencial de perdas baseado na comparação com outras distribuidoras. E com relação às perdas técnicas, o cálculo considerou as características do sistema de distribuição da concessionária como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O valor de perdas técnicas identificado foi de 8,51% em relação à energia injetada. Foi calculado nos termos do módulo 7 do procedimento de distribuição, informado pela SRD pelo memorando 32 de 2017. Agora vamos avaliar a parcela B. A parcela B, desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 36,9%, resultante do efeito de reajuste na tarifa da parcela B, que considerou o IGPM, deduzido do fator X, e o mercado da distribuidora. Então, sobre o custo de administração, operação, manutenção e anuidades, a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece, então, o método de comparação entre concessionárias para definição dos níveis desses custos. E, a partir dessa análise, é estabelecido o intervalo de custo eficiente. Então, segundo a SGT, no caso da CELP, a cobertura do custo operacional presente nas tarifas está dentro do intervalo definido pelo método de comparação entre distribuidoras, e, com isso, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação realizada com o custo real da concessionária, a aplicação da metodologia pela superintendência resultou na relação inferior a 120%. E, desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar o valor excedente com o consumidor. O resultado final da análise consistiu em custos operacionais considerando na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma redução de 0,15%. Sobre os custos anuais dos ativos, consoante a SGT quanto à remuneração do capital, houve variação de 30,78% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 2,25%. A situação adveio do aumento da base líquida, que teve desde o terceiro ciclo de revisão em 20,6%, em razão de elevado volume de investimentos realizados até a atual revisão da ordem de R$ 1,4 bilhão. O aumento da UOC, que passou de R$ 7,5 para R$ 8,09, o UOC regulatório, e também o aumento da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos e obrigações especiais, que também contribuiu para o aumento observado em remuneração do capital. Então, para a cota de reintegração regulatória, houve aumento de 18,82% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou em 0,85%. A situação provei de aumento da base bruta de 16,3%, combinado com o aumento da taxa média de depreciação de 3,84% foi para 3,94%. E aqui nós temos a tabela com os componentes financeiros considerados. Alguns financeiros considerados na atual etapa da abertura da audiência pública, em especial o de compensação da variação de valores de item da parcela A, em processamento, foram informados pela concessionária e somente vão ser validados pela NEO após a realização da audiência pública. E o componente financeiro mais expressivo considerado nessa proposta foi a CVA-encargo setorial e CVA-energia, que dá um total de 141 milhões negativos de financeiros. E agora a definição do fator X para o próximo reajuste tarifário. Nós temos que o fator X é um índice constituído por três componentes, dois deles se estabelecem na revisão, e o terceiro, que é o ganho de produtividade da atividade, perdão, dois deles são definidos na revisão, que é o PD, ganho da produtividade da atividade de distribuição, e a trajetória eficiente dos custos operacionais. O terceiro, que é o componente que busca a qualidade, é definido em cada processo de revisão. Então, para o PD, está se definindo o valor de 1,37%, para o componente T, está se considerando 0%, e o Q, ele vai ser estabelecido em cada revisão tarifária. Assim, o fator X a ser considerado da CELP é de 1,37%. E vai ser adicionado o Q, em cada reajuste tarifário. A participação de cada segmento de custos na composição da receita distribuidora, está apresentado no gráfico 3 e 4. Chama atenção para o gráfico 4, que é a composição da receita com tributos. Então, o custo de distribuição é de 23,2%, o de energia 35,7%, o de encargo 10,2% e o de tributo 26,5%. E o tributo, ele se compõe com o ICMS, que é de 21,6%, e o PIS e COFINS de 4,9%. E o gráfico 5 ilustra a evolução das tarifas do B1 residencial nos últimos 10 anos. A gente observa que a variação tarifária está bem abaixo dos índices inflacionários, tanto em GPM quanto o IPCA. E a outra parte do processo agora é a definição dos indicadores de DEC e FEC para o período de 2018 a 2021. Então, eu chamo a atenção para o gráfico 6, que foi extraído da nota técnica 15 da SRD, que apresenta o histórico de apuração dos limites globais de DEC e FEC pela CELP. Então, a proposta vai para a audiência pública. A gente sai do DEC de 13,89 horas em 2017, chegando em 13,27 em 2021. Então, é uma pequena trajetória de redução. E o mesmo ocorre para o FEC, com 9,27 interrupções e chegando em 8,10. Pelo gráfico, se depende que a concessionária atende o FEC, porém está tendo problema com o DEC. E por isso, ela foi uma das empresas inclusas no plano de resultado que a NEO lançou e está respondendo bem, com muito investimento. A gente já observa, partindo de 2014, a trajetória de melhoria em 15 e 16. Isso é fruto do trabalho do plano de resultados e do compromisso da empresa para resgatar a qualidade do serviço. Então, em 2016, está quase chegando na meta regulatória. O gráfico abaixo, o gráfico 7, ele apresenta o limite de DEC das distribuidoras da região Nordeste. Então, a coluna é a CELP e as linhas coloridas são as demais distribuidoras da região Nordeste. Para a gente avaliar como a empresa está em relação ao Nordeste, a gente observa que a empresa tem um DEC adequado comparando com o Nordeste. Tem um DEC baixo em relação a outras empresas da região Nordeste. E o mesmo a gente pode inferir do gráfico 8, que apresenta a relação com o FEC. Agora, pelo fato de ter violado o serviço, a empresa fez compensação aos consumidores no ano 2012, 2013, 2014 e 2015. Em 2014 foi o mais crítico, houve indenização de R$ 20 milhões, praticamente R$ 20.300.000. Em 2015, de R$ 16.604.000. Então, senhores diretores, diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.0046.88.2016.68 e 48.500.00.58.34.2016.72, voto para estar a audiência pública entre 15 de fevereiro e 20 de março. Aqui a gente está procurando atender os 45 dias, apesar da nossa norma exigir 30. A gente está objetivando 45, mas em função do prazo, deu mais que 30, mas não dá para chegar aos 45 dias. Vamos fazer uma reunião presencial em Recife, dia 8 de março. E tudo isso visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar os cálculos e as rotinas aqui da revisão tarifária da CELP. E definir os limites de qualidade para o período de 2018 e 2021. É o voto. Nem discussão. Nem votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública entre os dias 15 de fevereiro e 20 de março de 2017, com reunião presencial em Recife, em 8 de março de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária da CELP e definir os limites DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora e distribuidora para o horizonte de 2018 a 2021. Próximo item.